Estão ensinando por aí que Deus é 3, que a Torá foi anulada, mas eles não entenderam corretamente. Para entender o que a Palavra de Deus realmente quis ensinar com relação a isso, a Palavra de Deus nos ensina assim, Yeshua não é o Deus Pai, é o Filho dele, ele não foi gerado como se antes não existisse, ele é a emanação divina a qual os humanos têm acesso, que existe eternamente junto com a glória e a divindade do Pai. Tanto que o que a Nova Aliança diz, Colossense, fala sobre Yeshua, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é aquele que os cabalistas costumam chamar de Adan Kadimon, o homem celestial. Deus Pai tem imagem e forma, sim, porque na criação do homem, o que a gente vê no Gênesis lá em Bereshit? Deus disse, façamos o homem, até traduziram errado, tendenciosamente, botaram o texto. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A tradução correta do hebraico é, façamos o homem com a nossa imagem, pois é a nossa forma. Ora, aí alguém vem e diz, não, mas Deus não tem imagem, não, está se referindo à imagem do filho dele que está com ele. Mas Deus não disse, façamos o homem com a tua imagem, ele disse, façamos com a nossa imagem. Hoje, o pai tem a mesma imagem do filho, a diferença é que o pai é invisível. Até para muitos dos anjos e seres celestiais, a gente vê que ele não se manifesta diretamente. Então, Yeshua é a imagem do Deus invisível. Aquele Elohim glorioso que é visto nas visões dos profetas, nunca é o pai, é o filho. Ah, você não sabia disso? O Yeshua celestial, em sua forma de Elohim, é a porção acessível da figura divina, por assim dizer. Por quê? Porque Deus é grandioso demais, é absoluto demais. Por isso, ele se utiliza daquilo que os judeus chamam de Kenumah. A manifestação, a essência, a emanação. Emanação, definindo a grosso modo, para que todos possam entender, a emanação, é a forma legítima que Deus possui de se manifestar àqueles que não podem vê-lo como ele é. O chamado ancião de dias, a Tiki Omin, que, na verdade, quer dizer o antigo de dias. Ele é o antigo de dias porque tem tantos dias de existência que não dá nem para contar. É a eternidade dele. O antigo de dias que a gente vê no livro de Daniel. Daniel olhou na visão, viu um velho, bem idoso, sentado no trono e um parecido com um ser humano se aproximando dele, não sei o quê. Você já leu isso na Bíblia? Eu acho, né? Se é que você tem uma Bíblia, você lê ela. O semelhante a filho de humano se chegando ao antigo de dias. A Tiki Omin. O antigo de dias é a emanação primária do Deus absoluto e imortal, como Daniel viu na visão. Virou a Hakodes, que chamam de Espírito Santo, mas, na verdade, é Espírito Sagrado. Hakodes. O Espírito que santifica. O Espírito Sagrado. O Espírito Sagrado não é nenhuma terceira pessoa de trindade, como dizem por aí. O Espírito Sagrado é a emanação do poder vital de Deus, em seu estado primário. É o fluxo vital de toda a vida e poder do Deus absoluto, que se apresenta no texto sagrado como um rio que corre ao redor do trono de Deus. E o próprio livro de Enoque testifica sobre isso. Quando em Enoque 17, 4, o Espírito Sagrado é referido com o termo assim, a água da vida, aquela que fala. Enoque 17, versículo 4. A água da vida, vírgula, aquela que fala. O Espírito Sagrado é a água da vida. Bem fácil de entender, explicando assim detalhado, né? Não existe trindade, existe um Deus e tem suas formas legítimas de manifestação para aqueles que não podem vê-lo como ele é. Ele se manifesta em alguns momentos como o antigo de dias, quando quer se apresentar como o absoluto, completo, o poder total, completo. Ele se apresenta como Yeshua, o filho de Elohim, diante daqueles que têm um contato com Deus, mas nunca teve um contato com o Pai. Porque o próprio Yeshua diz na palavra, ninguém nunca viu o Pai. Se ninguém nunca viu o Pai, quem que Zéquiel viu? Quem que Josué viu? Quem que Gideão viu? Ele viu Yeshua em sua forma de Elohim. É assim que funciona. Se você não aceita, eu não posso fazer nada.